Olá, o ministro da educação anunciou a liberação de recursos para a recuperação de escolas e creches em municípios atingidos pelas chuvas em Alagoas. Após o anúncio, o ministro Mendonça Filho conversou com a imprensa. Vamos acompanhar. Dentro do compromisso assumido pelo governo federal de recuperação da infraestrutura educacional, muitas escolas terão a partir de agora recursos para a recuperação da infraestrutura física e em alguns casos específicos nós vamos construir novas unidades escolares ou de pré-escola e creche, que é justamente a lógica de fazer com que a gente tenha restabelecido a normalidade de funcionamento da rede de educação no estado de Alagoas e também no estado de Pernambuco, que já foi contemplado com relação à liberação de recursos. Mas, ministro, de acordo com a união dos dirigentes municipais e estaduais, são 218 escolas atingidas. Agora foram liberadas 47 obras. Quanto às outras, como é que fica a situação? Bom, na verdade o MEC só pode liberar recursos a partir da apresentação de projetos técnicos que demonstrem claramente com aval do FNDE a necessidade do aporte para a recuperação dessas unidades escolares danificadas. Os projetos que foram apresentados e que atenderam os requisitos técnicos do FNDE estão sendo contemplados. aqueles municípios que ainda não apresentaram tecnicamente as propostas para o Ministério da Educação, nós aguardamos para que a gente possa fazer o atendimento desde que se cumpram as formalidades jurídicas e técnicas para o atendimento. O dinheiro já está na conta? Já vão poder utilizar? A partir de quando? Imediato. À medida que o FNDE aprova a liberação dos recursos para uma determinada obra, os recursos estão disponíveis, evidentemente que eles serão liberados a partir da execução da respectiva obra. À medida que a obra avance, os recursos serão liberados pelo Ministério da Educação, atendendo à execução daquilo que é necessário para a recuperação de uma determinada unidade escolar ou mesmo a construção de uma nova unidade educacional. Serão reformadas e outras serão construídas novas por substituir algumas que não têm mais condição? A maioria das unidades serão reformadas e recuperadas. Uma parte menor e aí, tendo em vista o atestado técnico de que seria inviável a recuperação, nós estamos contemplando os municípios com novas escolas, creches ou pré-escolas. O que significa esse processo foi de importância para chegar, então, esse dinheiro na construção? É, eu diria que funcionou bastante celeri. A gente atendeu às necessidades demandadas pelos municípios que apresentaram propostas técnicas num prazo bastante curto. Estaremos abertos a que novas propostas venham a ser apresentadas, respeitando, evidentemente, toda a estrutura técnica exigida pelo FNDE. Na verdade, o atendimento obedece a critério. critérios técnicos rigorosamente definidos pelo FNDE. Não é decisão do Ministério da Educação. À medida que você tenha a disponibilização de recursos, e o que aconteceu na prática, naquela ocasião, foi a disponibilização de recursos globais, que seria, na verdade, passíveis de serem aprovados a partir de projetos técnicos apresentados por cada um dos municípios. Um município, por exemplo, ele pode ter mais capacidade de apresentação, tendo em vista os requisitos tecnicamente exigidos, do que outro. Evidentemente, que todo o suporte necessário a que todos os municípios sejam atendidos dentro das suas demandas, foi ofertado, foi garantido, e ainda está presente. O Ministério da Educação não vai fazer distinção com relação a município A, B ou C. Nós continuamos, como já disse, abertos a que a gente possa receber propostas que estejam adequadas tecnicamente a partir das regras definidas pelo FNDE. Se um município específico, ele teve mais capacidade de atender àquilo que foi definido como regra técnica pelo FNDE, é fruto da velocidade e da capacitação técnica deste município. Isso não está impedindo qualquer que seja o município de receber recursos além daquilo que já foi liberado. Mas, ministro, os outros municípios que representam vão receber verbos também? Todos os municípios que apresentem projetos respeitando as regras técnicas definidas pelo FNDE serão contemplados. Agora, o Ministério da Educação não pode, de forma alguma, atender um município sem que ele apresente o projeto tecnicamente adequado a partir das regras definidas. Aí vai depender da velocidade de cada município. O MEC não pode cumprir o papel e a responsabilidade de uma Secretaria Municipal da Educação. O máximo que nós podemos fazer é justamente colocar a nossa equipe, a equipe do FNDE, para o atendimento dos municípios atingidos pelas chuvas. Se porventura houver qualquer necessidade de suporte técnico adicional, a equipe estará à disposição para atender tanto municípios de Pernambuco como municípios alagoanos. Ministro, só para confirmar, esses municípios que ainda não foram, não vão receber o benefício agora nesse primeiro lote, eles poderão apresentar o projeto técnico e vão poder receber esse dinheiro também? Poderão receber também projetos liberados a partir da apresentação das suas solicitações. O que o MEC não pode é atender um determinado município, que porventura não apresente projeto. Tem prazo para isso? Não, o prazo continua em aberto. Evidentemente que se porventura é uma demanda emergencial, eu imagino que quem deve ter a maior prioridade, no sentido de que a proposta técnica seja apresentada ao FNDE, seria o próprio município. Então é necessário que a organização municipal possa atender a essa demanda por parte do Ministério da Educação é apresentar os projetos tecnicamente adequados. Ministro, com relação à situação das universidades federais, algumas instituições dizem que tem verba de custeio só para funcionar até setembro. Há previsão de liberação de novas verbas? Há previsão de liberação de novas verbas, sim. Nós já liberamos cerca de 70% do orçamento de custeio para as universidades federais e institutos federais. Eu lembro que há dois anos que não se liberava 100% dos recursos de custeio. Nós cumprimos a liberação de 100% dos recursos de custeio ano passado. E é meta do Ministério da Educação também atender, possivelmente, esta meta no ano de 2017. Evidentemente que nós estamos ainda no meio do exercício, estamos chegando ao oitavo mês do ano de 2017 e as liberações ocorrerão gradualmente ao longo dos próximos meses até o mês de dezembro deste ano de 2017. Então, posso tranquilizar as universidades federais de que os recursos serão liberados. Ocorre que muitas situações de universidades federais, você tem divergência e desequilíbrio do ponto de vista de capacidade gerencial. Algumas universidades não enfrentam problemas e dificuldades porque elas são competentes, capazes e qualificam melhor suas gestões. E como nós temos na Constituição o princípio da autonomia administrativa e financeira das universidades federais, não compete ao MEC liderar diretamente a questão da gestão das universidades federais em todo o país. Eu conheço várias universidades que têm sido muito bem administradas e com um desempenho bastante satisfatório. Quanto de dinheiro, hein, ministro, ainda falta ser liberado? O valor? Para o quê? Para as universidades. Bom, a gente já liberou 70% do orçamento de custeio para o ano de 2017. 70%. Como, eu digo, o total, naturalmente, corresponderá a 100% até o final do dezembro deste ano. 70%, 70%. Agora, o valor financeiro, eu peço desculpas, eu não tenho aqui de cabeça. Não, institutos e universidades federais. Tanto universidades como institutos federais já receberam a disponibilização orçamentária de 70% dos recursos relativos ao custeio dessas instituições de ensino. Obrigado. E não te boxeio? Obrigado. Obrigado. E não. E aí E aí E aí E aí O que é isso?